Música Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma E hoje nós vamos falar sobre ela, a menina que tirou aí a vida dos pais, Suzane Von Pitchoffen Não sei se é bem assim que se pronuncia o nome, mas vocês entenderam isso que importa E muita gente tem muita dúvida do que aconteceu nesse caso, né? Muitas pontas soltas, o que motivou, se ela foi manipulada, se ela manipulou Pra cometer aí isso contra os pais Eu já vou avisando desde já, pedindo desculpa pelo horário que possivelmente vai subir esse vídeo Que o vídeo vai ao ar, porque geralmente eu gravo dias antes Eu gravo terça, quarta ou quinta-feira Eu nunca gravo na sexta, porque é impossível eu atender, gravar, editar e postar o vídeo no mesmo dia E conseguir que ele saia no mesmo horário Então, por isso que eu tenho sempre que gravar antes Mas hoje isso não foi possível, então estamos aqui às 4h33 Começando essa gravação e provavelmente aí esse vídeo vai sair mais tarde Por isso, tá bom? E provavelmente ele vai ficar um pouquinho longo também Então eu peço paciência Não vou contar a história completa, o caso inteiro Com todas as coisinhas que saíram e saem até hoje Não tem como fazer isso e depois fazer estiragens Eu prefiro dar uma resumida Para vocês entenderem o que aconteceu Acredito que a maioria conheça esse caso E depois a gente parte para as cartas Senão fica muita coisa, tá bom? Se você está chegando agora por aqui e não sabe como funciona Eu dou uma resumida no caso Conto a história, o que de fato aconteceu Geralmente é um caso que tenha um mistério Algo que não foi solucionado Ou que ninguém saiba de fato o que aconteceu E eu vejo aqui através das cartas do Baralho Cigano, geralmente O que de fato aconteceu Ver o que as cartas nos dizem com relação a esse caso Levantando aí as questões que não foram respondidas E trazendo aí algumas respostas Então já vai se inscrevendo se você gosta desse tipo de conteúdo Deixando o like já no início do vídeo Que me ajuda muito na divulgação não só do vídeo, mas do canal Compartilhando o canal você ajuda que eu alcance mais pessoas Que traga mais pessoas para o canal E ativando o sininho de notificação Você fica por dentro sempre que é postado de novo Me siga também nas minhas redes sociais Que eu sempre deixo aqui embaixo Um link com todas elas para vocês Meu site se vocês quiserem consulta particular Lá vocês vão ter acesso a tipos de consultas e valores Tá bom? Vocês conseguem fazer o pagamento e o agendamento por lá Sempre deixo minhas redes sociais aqui na tela também para vocês Já tem bastante vídeo aqui no canal também Então dá uma olhada nessa playlist Vai lá no Tratona E vamos começar o nosso caso de hoje Suzane, seu irmão Andréas, seu pai Manfred, sua mãe Marisa Viviam em uma mansão no Brooklyn que fica em São Paulo Eles tinham uma condição financeira boa para ótima Não passavam nenhum tipo de dificuldade Ela nunca soube o que é trabalhar na vida Então eles viviam de forma razoavelmente boa Suzane conheceu Daniel Com quem ela iniciou em um relacionamento Mas o relacionamento não era aprovado pelos pais Segundo o que dizem, o pai não aprovava Porque ele não estudava, não trabalhava, etc Era pobre, né? E eles tinham uma vida financeira boa Eles queriam algo melhor para a filha E não apoiavam Tinham seus motivos ali para não gostar E vendo tudo o que aconteceu, a gente vê que ele tinha razão, né? Dia 31 de outubro de 2002 Suzane e seu namorado Levaram o Andréas, que é o irmão mais longo de Suzane Para um cybercafé Para que ele ficasse jogando lá, distraído Que eles pudessem começar ali a executar o plano deles Na época o Andréas tinha 15 anos Logo depois o Christian, que é irmão do Daniel Se juntou ao Daniel e à Suzane E eles partiram para a mansão, né? Em que eles moravam Em que a Suzane morava com os pais e o irmão Nisso eles entraram na casa, né? Suzane parece que entrou ali na frente Para saber como que estava Acredito para verificar se os pais estavam dormindo E eles estavam Aí os irmãos foram até o quarto E tiraram a vida do casal Ali amarretadas, né? Parece que, ao que se sabe A Suzane não estava presente no quarto Mas ela ajudou ali depois A organizar toda a cena Para que parecesse que fosse Interpretado ali como latrocínio Se alguém tivesse entrado para pegar algumas coisas E depois tivesse tirado a vida do casal Bagunçando ali tudo Como se tivesse sido revirado Que é por quem estivesse procurando algo de valor na casa Parece que ela tirou aí as barras de ferro Que foram utilizadas, né? Para tirar a vida deles Tirou esses objetos do local Que estavam ali, né? Coberto com os fluidos deles Vocês sabem, né? Para a gente não ficar falando a palavra específica E não é porque eu quero deixar o negócio bonitinho, não Tá? É só porque a plataforma Ela cata algumas coisas E acaba retendo o alcance do vídeo E muitas vezes ali desmonetizando Por ser um conteúdo sensível, tá bom? Então por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala Eles levaram ali do local uma mala de dinheiro Que tinha ali entre 8 e 5 mil reais E depois o próximo passo foi forjar álibes ali Para que eles não fossem ligados ao que aconteceu O Christian havia ficado ali perto da sua casa Depois que eles saíram da mansão Ele foi deixado ali perto da sua casa O casal foi para um hotel Ali que tinha próximo E ficaram até as 3 horas da manhã Quando eles saíram desse hotel E foram buscar o irmão do André Parece que o álibi seria esse Que eles tivessem ficado por aquele tempo todo ali No hotel Quando as autoridades foram acionadas Todos os trâmites ali começaram a se iniciar A Suzane chorando ali Dizendo que não sabia de nada Aparentemente tão bem sofrida E sofrendo bastante pelo que tinha acontecido com os pais Chorando ali no tempo Abraçando o irmão Fazendo toda uma cena Que ela queria mesmo convencer Porque ela era inocente E manteu isso aí durante uns dias Mas parece que quando ela foi interrogada Ali ela acabou a confessão E isso mais uma vez eu estou dando uma resumida Porque se eu for contar tudo Aí realmente não tem condições Mas para vocês entenderem o contexto da coisa E as autoridades chegaram até os irmãos Porque parece que o Christian Usou dinheiro que eles tinham tirado da casa dos pais E comprando uma moto ali Com dinheiro vivo A vista O que acabou chamando a atenção também das autoridades Aí não teve para onde correr Eles conseguiram ligar os irmãos também Ao que aconteceu E aí começou aquele jogo de empurra A Suzane dizendo que foi manipulada Pelo namorado Para cometer esse ato contra os pais E porque ele queria o dinheiro Dizendo aí que ele manipulava ela Que ele sabe tipo Que ele oferecia substâncias ilícitas para ela Que meio que obrigava ela A usar essas substâncias Dizendo que ele fez uma lavagem cerebral nela Para que ela cometesse esse ato E em contrapartida Ele dizendo que ela teria arquitetado tudo Que ela foi a cabeça e a mandante do negócio todo Muita mentira Muita contradição Sabe tipo Mudanças ali na história o tempo inteiro Tanto que até hoje Ninguém tem certeza Da principal motivação Ou de quem De fato Que manipulou quem Nessa história Ela sempre passando aí A imagem de uma menina doce Agora Então eu não assisti Aos filmes que saíram Sobre a história dela Mas pelo que eu ouvi falar O filme tenta passar justamente isso Sabe Dizendo que Ela vivia em um ambiente familiar E conturbado E isso teria feito com que Tudo isso acontecesse Dizendo que ela era maltratada As pessoas passaram a ter uma percepção De que ela tinha sido maltratada Pelos pais Ou pelo pai E ela passando sempre Essa visão aí De menininha Indefesa E que foi Manipulada Sabe Mas parece que isso Não comoveu muito Né E eles acabaram sendo aí Condenados a 39 anos Eles eu não sei Se continuam presos até hoje Mas ela sim E sendo bem sincera Eu assim Eu já vou avisando Já pra ambas as partes Tanto quem acredita Que ela é inocente Porque tem Tá Tem gente que defende Que é fã Se bobear essa menina Tem até fã clube Tanto quem defende Ele acredita Que ela seja uma vítima Nessa história toda Mais uma vítima Nessa história toda E tanto pra quem acha Que ela é culpada Que nessa parte Eu vou me manter neutra Tá Eu vou tomar Aqui um partido Uma posição A partir do momento Que eu ver O que as cartas Estão querendo me dizer Tá O que a espiritualidade Estou falando com relação a isso Então se tiver que falar Uma coisa positiva dela Eu vou Se tiver que falar Uma coisa negativa Eu vou Tá bom Eu sou apenas aqui A intérprete Eu não Não vou tomar partido Com relação Ou tendo medo De pessoas Que defendem ela Ou que não Se quem gosta dela Vai me criticar Se quem não gosta Vai me criticar Tá Eu vou fazer O meu trabalho Aqui Vou mostrar O que eu tô vendo E a realidade Então vamos lá Eu vou Pra gente economizar Tempo aqui Com relação A tiragem Né Eu vou tirar aqui Abrir uma mesa real Sobre ela Sabe Sobre essa história toda Né Pra ver o que me diz Eu quero mais saber Que de início Com relação a ela Sabe A personalidade Ao que ela viveu De repente Com a família Né Vamos ver se diz Algo com relação Ao pessoal dela Primeiro Antes de Querer saber Do fato em si Bom Vamos lá Vocês me veem Olhando pra lá Porque eu tenho Os dados E a foto Da pessoa Tá bom Pra me conectar Mais com a energia E essa Monsa Gente Ela é muito Óbora Tá sabe Já Já Fala com vocês Por aí E Olha Estou falando Agora Espera aí Deixa eu te ver Aqui Tchau Tchau A primeira coisa Que me fala São questões Kármicas Tá De fato Tem Existe E Né É um peso Muito grande Questão Kármica dela É Com relação A um homem Aqui Que tanto pode ser o pai Quanto esse namorado Tá Que acabaram afetando É A situação Diretamente E aí Tanto esse impedimento Da relação Dela Com esse moço Deixa eu botar aqui pra baixo Pra vocês verem melhor Tanto os pais É Tanto de os pais Não apoiarem Não aceitarem Ali em relacionamento Então tem Textão kármica Né Espiritual Pesou bastante Tanto essa não É aprovação Tá Mas Eu acredito Eu acredito Que esse rapaz Ele foi só O que muitas Pessoas Acham que Ela foi Um objeto Na mão dele Pra É Melhorar O financeiro Enfim Uma oportunidade Ali De Né De conseguir Uma graninha Foi o contrário Tá bom Nossa Olhando esse rostinho Ninguém diz Né É Ela Ela usou ele Pra isso Tá bom Eu acredito Que esse rapaz Aparecer Na vida Dela Só Fomentou Ainda mais Sabe O que ela Já sentiu O que ela Já queria Eu Eu Não vejo Eu Não vejo Essa moça Ela ter um Amor Sentimento Nenhum Pela família Nenhum Por que Que eu falei Pra vocês Que essa moça Era uma incógnita Pra mim Eu não consigo Sentir Qualquer Tipo De Energia De sentimento Sentimento Algum Nem Ruim Eu sinto Mais ruim Pelo peso Das atitudes Das coisas Que ela Fez Nem Bom Eu acho Que ela É vazia Entende Pra eu Explicar Pra vocês O que Eu enxergo É Então Justifica Ela deve Ter algum Tipo De Transtorno Psicológico Que faz Com que Ela não Tenda Empatia Nem Sentimento Por Ninguém Tá Completamente Assim E também Não sei se Ela se arrepende Tá bom E claro Que aqui Eu tô fazendo Uma leitura Com relação Ao passado Como ela vivia O que fez Com que Isso tudo Acontecesse Não tirei Ainda Sobre O presente O futuro Se ela Se arrependeu Mas Só O que Eu sinto Gente Eu acho Muito Difícil Eu acho Que a única Coisa Que ela se Arrepende Foi Ter sido Descoberta Tá Só Não vejo Nada além Disso Então Aqui Eu vejo Essa questão Espiritual Tá bom Cárnica Pesando Muito Forte Tá Tratando-se De um Acordo Ali Espiritual Que foi Cumprido Infelizmente Tá Mas Não Justifica Que eu sempre Falo pra vocês Pelo amor De Deus Eu não tô Justificando Não Ela tem Carta aberta Da espiritualidade Pra fazer isso Não Tá São coisas Que Espiritualmente Com relação A karma Estaria Favorável De acontecer Mas A gente Tem O Iber Amito Tá Bom Sempre Há Outro Caminho Sempre Tem Uma Possibilidade Uma Oportunidade De fazer Diferente Então Tem Isso Tá Acredito Mais Que seja Com relação A família Dela Tá Bom Essa Questão Do Karma Com a Família Algo Que ela Tinha Que Recuperar Da Família E Infelizmente Não Conseguiu Ou Sim Vai Saber Com relação Ao que Esse karma Tava Envolvido Aí Aparecendo Esse moço Na vida Deles Que Também Assim Não vale Uma pipoca Maldida No fundo do saco Não vale Legal Se Junta Com Uma Menina Dessa Completamente Desequilibrada Mas Tô Falando Desequilibrada De Louca Não Acho Que De Louca Ela Não Tem Nada Mas Tô Falando Mais No Sentido Do Que Ela Fez Sabe De Ter Coragem De Fazer Uma Coisa Dessa É E Aí Foi Que Fortaleceu Toda Essa Situa E Obviamente Sim Se Vocês Acham Que Ela Fez Isso Eles Fizeram Isso Apenas Porque Os pais Não Aceitavam A Relação Eu Acho Que Teve Isso Um Sentido De O que Eu Posso Dizer Eu Acho Que Isso Afetava Diretamente A Situação Financeira Dela Não Sei Se Os pais Tinham Dito Que Iriam Cortar O Dinheiro Dela Por Exemplo Ou Herança Tá Queriam Deserdar Ela Por Exemplo Se Ela Ficasse Com Ele Se Casasse Com Ele Então Assim Diretamente Ela Viu Que Ficando Com Ele Perderia O Dinheiro Mas O Dinheiro Foi O Principal Motivo Não Só Porque Eles Não Queriam Que Ela Ficasse De Outra Porque Se Fosse Só Isso Ela Teria Ido 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 Perder E Ela Não Queria Tá Aqui Me Fala Claramente Disso De Herâncias Tá Bom De Beds Financeiros Completamente Por Conta Da Herança Dos Pais Tá Bom E Aí Foi Motivado Sim É Motivado Foi Alimentado Pela Situação Do Namorado Dela Da Não Aceitação Da Família E Por Ele Também Não Ser Fluxy Cheiro Tá Mas Eu Falei Pra Vocês É Uma Coisa Que Ela Já Tinha Sementinha Dentro Dela Por Não Ter Sentimento Nenhum Pela Família E Se Colocando Sempre Ali Tipo Como Se O Mundo Gerasse Em Tornado Dela É Uma Coisa Que Quando Apareceu Oportunidade Ela Não Pensou Do Sabe Estão Dizendo Isso Aí Eu Sempre Falo Pra Vocês É Uma Continuação Aqui Não Tem Como Mostrar Todas As Cartas Juntas Mas Essa É A Sequência Das Outras Mandei Que Tá Bom Aí Isso Acabou Fazendo Com Que Eles Decidissem Por Isso Tá Que Eles Arquitetassem Essa História Toda Enfim Pra Poder Ficar Com Dinha Por Questão Financeira Eu Não Vejo Nem Nossa Uma História De Amor Tirou A Vida Dos Pais Porque Queria Apenas Viver O Amor Dela Queria Continuar Com Ele Não Queria Que Os Pais Separassem Ela Do Amor Da Vida Dela Por Isso Ela Não Foi Por Conta Da Relação Não Foi Interesse Financeiro Purinho Tá Puro Agora Uma Coisa Que Eu Não Estou Entendendo Uma Coisa Que Eu Não Estou Entendendo Eu Não Sei Se Teve Alguém Além Deles Que Está Envolvido Com Isso Não Sei Porque A Sensação Que Eu Tenho Mais É Que Eles Juntaram Um Tio Agradável Acho Que Tem Ainda Alguns Caroços Embaixo Desse Amor Aí Tá Porque Que Esse Casal Perdesse A Vida Acredito Que Não Era Só De Interesse Dez Não Sei Agora Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Entender O Por Que Disso Aqui Será Que Foi Algo Mandado Ou Pedido Por Alguém De Fora O Que Eu Acredito É Que Tenha Sim Alguém A Mais Por Trás Dessa História Que Não Seja Ela E Os Irmãos Tá Bom Alguém Aí Até Superior A Ela E Ela Assim Tipo Alguém Que Acabou De Uma Certa Forma Usando Ela E Ela Acabou Usando Os Irmãos Que Me Diz Aqui Que Ela Não Tinha Amor Algum Pela Família Pelo Contrário Tá Essa Menina Ela Deve Ter Problemas Sérios É Vejo Que Pode Ter Sim Terceira Terceira Não Né Outras Pessoas Envolvidas Nisso Tá Ou Outra Além Do Que A Gente Já Sabe Tá Bom Que Era Algo Que Beneficiava Essa Pessoa Que Tirassem Os Pais Dela De Circulação Tá E Ela Pode Ter sido Usada Para Essa Pessoa Pode Mas Só Por Essa Pelos Irmãos Não Mas Não Usada Na Forma Coitada Não Porque Ela Sabia Muito Bem O Ela Tava Fazendo Sabia Fez Porque Quis Atratou Tudo Friamente E Foi Sim Uma Escolha Dela Não Foi Nada Que Que Ela Não Pudesse Ter Se Recusado Ou Que Ela Tivesse Sido Que Fosse Inocente Na História Toda Que Foi Manipulada Pelas Pessoas E Sabe Incentivada E Pelo Namorado Pelo Namorado Usar Substâncias Ilícitas E Não Sabia O Estava Fazendo Pelo Contrato Tá Bom Deixa Eu Tirar Só Mais Umas Cozinhas Aqui Tirem Será que essa moça tem dinheiro fora do país? Porque assim, eu não vejo dinheiro fora do país. Aqui, tecnicamente, não teria como ela ter. E agora por que ela tem? E aí bate com o que eu vi na outra tiragem. Com relação a ter mais alguém envolvido nisso. Será que ela recebeu dinheiro de alguém para fazer isso? Tá passando. Essa moça, na primeira oportunidade, eu não sei inclusive como ela não fugiu. Não sei, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai sair do país. Vocês podem escrever isso que eu estou falando. Vamos supor que ela cumpra a pena dela e seja solta. A primeira coisa que ela vai fazer é sair do país. Dizendo que de repente ela não consegue seguir a vida dela aqui, porque é muito julgada e tudo mais. Tá bom? Isso aqui está claro. Claro. Com o dinheiro que ela tem em outro lugar guardado. E não é pouco comum, tá? Não é pouco dinheiro não. Gente, eu não imaginava isso. O negócio fica cada vez mais estranho. É tudo parte dela, tá? Tudo. Foi ela que quis, foi ela quem aceitou. Ela não foi nem obrigada nem manipulada por ninguém. Vai ver que ela só se juntou com gente que queria os pais dela sem vida. E aí ela fez o que fez. Ah, Jéssica, mas ela pode ter pego um dinheiro e colocado numa conta no exterior, por exemplo. Eu não sei como funciona isso. Nem se tem possibilidade. Mas ela pode ter pego o dinheiro dos pais e colocado numa conta no exterior para quando ela saísse. Ótimo. Mas não é o que eu estou vendo, não. Tá? Me parece que vende alguém esse dinheiro. E alguém que eu vi lá na trotiragem que protegia ela de certa forma. E aí... Me dizendo, né? Que esse dinheiro vem justamente dela ter feito isso com outros pais. E aí... Ela só arrumou com dois irmãos alguém não só para sujar as mãos por ela, quanto de repente para culpar e depois se descobrissem. Gente, essa mulher... Ela é muito inteligente. Muito inteligente. Não esperta. Não foi esperta com tudo que ela fez. Mas inteligente no sentido, sabe, de arquitetar tudo. O negócio vai muito além do que a gente pensa. Ou o que ela quer que a gente pense. Até toda essa estratégia dela de... Ah, eu vou aqui fingir ser uma menina de papais. Que foi aliciada pelos caras, né? Pelo namorado. Eu falei para vocês... Eu estava preparada até... De ver que ela realmente era inocente. Eu falei assim... Putz... Todo mundo acredita que a menina é culpada e eu vou... Se eu dar uma notícia dessa e que ela realmente é inocente e foi usada... Vão acabar com a minha raça. Mas eu estou aqui disposta a falar o que eu estou vendo, né? Mas eu não sabia que era nessa profundidade o negócio. É o que eu falei. Tem muito caroço ainda embaixo desse mundo, tá? Muito. Coisa que as pessoas nem imaginam. Não é só simplesmente isso. Ou... Ah, tirou a vida dos pais porque não aceitavam relacionamento. Ou só por conta de dinheiro. É claro, foi por isso. Mas... Não... De repente... Duro só dela, tá? Eu preciso fazer uma coisa... Eu não posso fazer uma coisa só. Eu acho que é assim... Como eu tenho que fazer isso. Pense Alguém que a gente não sabe Envolvido nessa história E ela recebeu o dinheiro dessa pessoa Tá? Acredito que ela já sabia Que ela não ficaria com a herança Que a gente descobrisse Tá bom? Não ficaria Como se ela tivesse mesmo Sendo um tabuleto Né? Bom O que a gente ainda não viu? Vamos ver aqui Agora sobre o futuro dela, tá? Vamos ver como que vai ficar A situação dela O primeiro ponto de tempo já tem aqui de regressão No Não tem que ver O primeiro ponto de tempo já tem aqui de regressão Vamos ver Vamos ver O primeiro ponto de tempo já tem aqui de regressão Nossa, essa moça esta mais segura do que ela esta, esta mais segura do que ela esta. Olha, eu vou te falar um negócio, ela esta estudando o estrado. Eu vi recentemente noticia de que ela tinha pedido para estudar, iniciar o curso, terminar o curso de Direito, não sei se foi autorizado, se ela esta cursando. Eu não sei como funciona a questão da herança, mesmo que ela não tenha Direito, se de repente ela pode correr atrás de alguma coisa nesse sentido. O que eu vejo? Ela, no futuro, provavelmente, lá na frente ela querendo, brigando por alguma coisa, sabe? Para ter direito a alguma coisa. Bens, herança ou parte da herança. Não sei se alguém está auxiliando ela nesse sentido, né? Mas, gente, eu vejo essa moça bem financeiramente, tá? Não sei se a gente vai ficar sabendo disso, mas vocês podem ter certeza que ela tem alguma coisa garantia, tá bom? Como eu falei para vocês, ela está mais segura onde ela está. Eu vejo ela, sim, correndo algum risco. Não sei se a população ou alguém que quer fazer algo for para ela, tá? Aqui vem me dizendo isso. Aqui, mais uma vez, me confirmando que, de fato, na primeira oportunidade que ela tiver, ela sai do Brasil, tá? Eu falo isso aqui. Ela passa uma mudança aí. Mas, para questões financeiras que ela já deixou esquematizada, que ela sabe que ela tem garantido, tá bom? Aqui, dizendo o que eu falei para vocês, que eu acredito que ela vai, sim, em algum momento aí, tentar correr atrás de ter direito sobre alguma coisa de herança dela, tá? Que, de repente, ou ela continue ali, a questão do estudo dela de continuidade mesmo, né? Ou onde ela está, ou depois que ela sair, tá? É o que me diz. E ela pode se envolver, não sei se ela já tem um relacionamento, iniciar um relacionamento com alguém que seja, assim, bem financeiramente, tá? De repente, construindo aí, até uma família, tendo um recomeço, tá? Em outro lugar, vivendo aí de forma reclusa, né? Sem aparecer muito, sem... Que as pessoas saibam muito o que está acontecendo na vida dela. Mas, ela tentando, sim, aí, seguir com a vida dela, né? Que ela acha que tem direito de recomeçar. Sendo que, infelizmente, os pais dela não tiveram essa oportunidade, porque ela mesmo tirou. Me diz o que vocês acharam. O que vocês sabem sobre esse caso? Se vocês sabem de alguma coisa, coloca aí. Que eu gosto sempre de ler, né? O que vocês têm de informação sobre os casos que eu trago aqui. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Me conta o que você achou. Então, gratidão se você ficou até o final. E até o próximo vídeo.